Oi família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar uma salada de maionese simples Bem feita, bem gostosa para fazer no Natal, no dia 25 no churrasco Você vai ver que ela é super gostosa Vou te dar dicas para cozinhar de forma mais rápida E para economizar gás na sua casa Coloquei água para ferver Separei 2 cenouras cortadas em cubinhos Coloque a água que já está fervendo e deixe cozinhar por 3 minutos Você deve se perguntar se 3 minutos é o suficiente para cozinhar a cenoura? Depois que passar os 3 minutos vamos cozinhar as batatas Vamos economizar o gás, não precisa cozinhar em várias panelas Vai ser tudo em uma panela só Já vou colocar 3 minutos aqui no meu despertador Enquanto passa esses 3 minutos não esquece Clica logo no gostei antes que você esqueça Passaram os 3 minutos Agora vou acrescentar 1 colher de chá rasa de sal É sal a gosto Mas para mim 1 colher de chá é o suficiente 4 batatas médias cortadas em cubinhos Acrescentar com cuidado para não se queimar E misturar Agora misture Coisa rápida E você vai contar 5 minutos Já coloca aí para despertar 5 minutos Para você não passar do tempo Porque se você cozinhar demais a batata Ela vai ficar se esbagaçando quando você for misturar E não vai ser legal, tá bom? Mas quando chegar em uns 4 a 5 minutinhos Você vem com um gafinho e espeta a batata Se você ver que ela entrou com um pouco de facilidade Agora só que com um pouco de resistência Deu para entender? Tipo al dente Entrou, qualquer coisa você prova Tá molinha, tá cozida Você já tira do fogo, tá bom? Aqui ó, no meu caso passou exatamente 6 minutos O que é que você vai fazer? Você pega uma batatinha como eu falei para vocês Meu Deus Aqui ó E você vai provar Se você perceber que ela já tá cozida Hum, perfeito Desliga o fogo Agora o que é que você vai fazer? Você vai escorrer Vai jogar essa água fora E na parte do escorredor Que tá a batata com a cenoura Você vai jogar um pouco de água gelada Para parar o cozimento da batata e da cenoura Para assim ela não cozinhar demais E ficar esbagaçando, tá bom? Porque quando você tirar daqui Ela ainda vai tá quente E vai continuar cozinhando Aqui ó Como eu falei para vocês Escorreu Agora eu vou colocar na tigela Que eu vou misturar Ó Só raspar aqui Porque eu não gosto de jogar nada fora não Já vou te dar uma dica Caso você vá fazer essa salada de maionese para um churrasco Ou o povo aí na sua casa goste Gente, limão ó Um quarto de limão Bem pouquinho mesmo Você vem assim ó Dá uma espremidinha Gente, é muito a gosto e opcional Mas em minha opinião Dá um tchan a mais a salada de maionese Todo mundo aí vai gostar Ó Já vou contar uma coisa pra vocês Aqui no canal tá tendo dois vídeos por dia Pra você fazer maratona E fazer uma ceia maravilhosa aí na sua casa Então se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra você não perder as notificações, tá bom? Hoje vai ter uma receita nova em 18 horas Eu espero de coração te encontrar aqui, tá bom? Deu essa misturadinha Aí você vai colocar azeitonas Super a gosto e opcional Gente, azeitonas sem caroço, tá bom? Coloca azeitonas E também vai colocar a maionese Aqui no meu caso eu separei 250g de maionese Aí você compra uma maionese de uma marca boa Uma marca que você goste Pra ficar uma maionese bem gostosa Ó Aqui eu gosto de dar primeiro essa misturadinha Antes de colocar a ervilha Porque a ervilha pode acabar esbagaçando E não vai ser legal Ó Dá aqui uma leve misturadinha Na verdade a princípio E já vou temperar Pra continuar misturando Pimenta do reino A gosto é opcional Aproximadamente 1 terço de colher de chá E agora eu vou colocar uma pitadinha de sal Porque como lavamos meio que lavamos a salada Pra dar aquela esfriada Pra parar o cozimento Acaba que tira um pouco o sal Então vou colocar mais duas pitadinhas Ó Pra ela ficar bem gostosa Agora vem e mistura Quando você for misturar Sempre você faz assim ó Com delicadeza Pra não sair esbagaçando tudo Mas aqui cozinhamos a cenoura e a batata al dente Então ela não vai esbagaçar não E eu tô falando assim Gente minha garganta tá inflamadona aqui Tá bom? Comenta aí embaixo Melhora Hernando Que com fé em Deus eu vou melhorar Aqui ó Dê essa misturadinha Ovos a gosto e opcional Aqui eu separei 7 ovos de codorna Mas caso você queira você pode colocar ovos de galinha Aí você coloca uns 3 a 4 tá bom? Só que eu vou cortar esses ovos ao meio Mas fica a seu critério E eu gosto de colocar os ovos só depois que eu misturo a maionese em toda salada Porque aí depois eu só dou uma leve misturada ó Eu já vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês gostam de maionese com ovos? E com uva passa se você quiser Se você tiver fazendo perto do Natal Coloca um pouco de uva passa Se o povo aí na sua casa gosta E como eu falei pra vocês Aqui ó Ervilha eu vou colocar nesse momento Aqui eu separei meia caixinha de ervilha Meia latinha Mas caso você goste de milho Você pode colocar uma latinha de dueto Que dentro de uma latinha de dueto Já vem meia caixinha de ervilha E meia de milho E aqui ó Salsa Na verdade tempero verde a gosto Você pode colocar cebolinha Que combina também Dá um frescor Mas aqui no meu caso Tem 2 colheres de sopa de salsa picada Coentro Aqui eu não gosto de colocar na salada de maionese Porque coentro tem um gosto mais forte É mais gostoso? É É bem polêmico isso Mas em minha opinião é mais gostoso Mas aqui vai salsa Aqui agora você vai vir dando uma leve misturadinha Como eu falei pra vocês ó Só pra salsa e pra toda salada de maionese E já deu Aqui agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou finalizar E aqui ó 250g de maionese pra mim foi o suficiente Você vê que a salada de maionese Tá com maionese E também não tá aquela salada encharcada de maionese Que você parece que só come maionese E tá aqui uma salada de maionese simples Bem feita Bem gostosa pra você servir aí em sua casa Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Comentem embaixo o que vocês acharam dessa maravilha E não esquece de compartilhar Manda nos grupos no whatsapp E manda pra todo mundo Tchau Até hoje de noite Às 18h Hummm Tchau